O time é cubano e brasileiro, nós somos cubanos, temos sangue quente. O time é cubano e brasileiro, nós somos cubanos. O time é cubano e brasileiro, nós somos cubanos. O time é cubano e brasileiro, nós somos cubanos. O time é cubano e brasileiro, nós somos cubanos. Transcrição e Legendas Pedro Negri